Oi pessoal, meu nome é Tamiris Rodrigues e bem-vindo ao nosso canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero contar como foi a minha experiência de esperar em Deus, de orar, pedindo a Deus que me desse meu esposo. E esse vídeo é pra você, jovem, você que quer um esposo, quer alguém, quer um namorado, né? E eu quero contar um pouquinho da minha experiência aqui com você. Eu espero muito que você goste, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dê o seu joinha e compartilhe, porque eu sei que esse vídeo pode ajudar muito. Pessoal, então, teve uma época na minha igreja que todo mundo começou a namorar. E a gente fica assim ansiosa, porque todas as suas amigas começam a namorar, todo mundo começa a namorar e você nada. E eu olhava assim para os jovens lá da minha igreja e não imaginava ninguém ficar pensando, meu Deus, não consigo imaginar ninguém aqui. Fiquei naquela ansiedade porque tava todo mundo namorando. Mas depois eu vi que não era, não precisava ser assim. Eu queria alguém pra mim poder ter uma pessoa, poder compartilhar sobre Deus, sobre meus sonhos, mas não precisava ser naquela pressa também. Mas aí eu também não orava, não. Eu só falava para as pessoas que oravam, mas não orava diretamente com Deus pedindo, não, sabe? E eu comecei a achar que eu conseguiria encontrar alguém com as minhas próprias forças. Tipo, eu olhava uma pessoa e falava assim, ah, aquele menino ali parece que é uma pessoa gente boa, tal, é bonito. Então eu acho que aquele ali, às vezes, vai dar certo. E eu via que realmente não dava certo. E tudo bem, eu continuava assim, sabe? Achando que eu conseguia escolher, eu conseguia achar uma pessoa certa. E eu lembro que no culto de jovem, a gente estava, a pregação foi sobre renúncia. E o nosso líder falou assim, comece a orar, comece a pedir a Deus o que você quer, mas peça a Deus de todo o seu coração, entregue nas mãos de Deus tudo o que você quer. E naquela noite eu falei, Deus, eu renuncio a achar que eu sei escolher, eu renuncio a achar que eu consigo escolher alguém. Então eu renuncio, Pai, e eu quero que o Senhor me dê uma pessoa. Eu não quero um namorado, eu quero alguém que me ajude a viver uma vida com o Senhor. Alguém que me encoraje, que me levante quando eu estiver caído. Alguém que me ajude, que compartilhe comigo da sua palavra. E foi uma oração muito sincera com Deus. Foi algo assim, muito lindo naquele dia. Porque naquele dia eu fiz essa oração. Eu pedi a Deus uma pessoa. Porque às vezes a gente fala que está orando e não está orando nada. Então naquele dia eu me coloquei diante de Deus e falei, Senhor, me dê essa pessoa que possa me ajudar. Que possa ter os meus sonhos, que possa compartilhar comigo o que o Senhor tem pra nós. E passado algum tempo, alguns meses, o Senhor me deu o meu esposo. E foi algo assim, muito interessante. Porque eu com ele, nós éramos muito diferentes. Então, quando a gente começou a conversar, eu percebi na hora a diferença que a gente tinha. Não a diferença assim, ele era apaixonado por Deus. Eu também era. Mas a criação nossa era bem diferente. Eu era muito extrovertida. Gostava muito de conversar, de fazer amigos, de sair. Ele já não gostava. Ele gostava mais de ficar quieto. Não gostava tanto de interagir. E comecei a perceber que aquilo era estranho. Porque eu fazia parte de muitas coisas na igreja. Eu estava sempre à frente. Então, ver que ele era o oposto de mim, eu comecei a ficar em dúvida se realmente era aquilo que Deus tinha pra mim. E eu falei, Deus, mas o Senhor, foi o Senhor que me deu ele mesmo? Porque ele é tão diferente de mim? E eu lembro que eu contei pra um grande amigo meu. E ele falou assim, vamos orar pra que Deus mude ele, pra que Deus transforme ele. E eu coloquei diante de Deus e falei, Senhor, eu te louvo pela vida do meu namorado. Mas eu percebo que ele é tão diferente de mim. Eu te peço, Pai, pro Senhor toque a vida dele. Que o Senhor transforme a vida dele. Que o Senhor transforme também a minha vida. Porque eu não quero que ele pareça comigo. Mas eu quero que ele compartilhe também os meus pensamentos que eu... E Deus foi moldando, foi transformando ele, sabe? E ele foi mudando e ele começou a participar comigo das coisas da igreja. Ele começou a participar do teatro. Ele começou a participar do louvor. Ele começou a participar das pregações. Ele começou a pregar, a ir lá na frente. Expou a palavra de Deus. Então, assim, ele foi se transformando, sabe? E foi Deus quem fez isso. E eu lembro que foi com muita oração, sabe? Tinha dias que eu achava que não ia dar certo. E Deus foi mostrando pra mim que ele quem faz. E eu pensando agora. E eu achando que eu sabia escolher. E eu percebi que Deus sabe todas as coisas. E olhando há tantos anos atrás, eu vejo que Deus, ele sabe de tudo. E hoje, ele é uma pessoa incrível. Um super pai, um super amigo, um super esposo, um irmão. Uma pessoa, assim, que... Sem palavras pra te explicar como ele é maravilhoso. E eu lembro que o nosso noivado, o nosso casamento, foi algo, assim, de Deus, sabe? É, porque Deus preparou tudo. Deus nos deu tantas coisas. E vale a pena esperar em Deus. Às vezes, você pode estar aí como eu. Pensando assim, gente, mas eu não consigo enxergar ninguém. Parece que não existe ninguém. E Deus, ele são os nossos corações. Ele sabe tudo o que nós precisamos. É, eu fui tão sincera com Deus no dia que eu orei, que eu falei, Senhor, eu quero alguém que me ajude a estar mais perto do Senhor. Eu não quero alguém só pra abraçar, pra beijar, pra ter um carinho, não. Eu quero alguém que me ajude a se aproximar mais do Senhor. E o meu esposo tem sido esse, essa pessoa que tem me ajudado, que tem me levantado muitas vezes, que tem orado por mim, que tem estado ao meu lado. Então, assim, o conselho que eu deixo pra você, jovem, é espere em Deus, sim. Às vezes, você pode falar assim, nossa, mas já tem tanto tempo que eu tô esperando em Deus. Mas continue esperando. O Senhor é aquele que conhece o nosso coração. E o Senhor vê lá na frente. Olha o que Deus fez na minha vida. Deus transformou o meu esposo. Ele, hoje em dia, nós conseguimos ter o mesmo pensamento. Lógico que nós temos opiniões diferentes, sim. Mas quando nós nos ajuntamos pra conversar, pra tomar decisões, Deus consegue testificar no nosso coração o mesmo pensamento. Porque foi Ele que transformou as nossas vidas. Eu também, eu era muito, assim, carismática. Eu gostava de conversar com todo mundo, tal. E Deus foi mostrando pra mim que não precisava ser também assim. Então, eu mudei e Ele mudou. E juntos, nós estamos tentando chegar cada dia mais perto de Deus. Deixa o seu coração que Deus, Ele tem preparado pra você um esposo, uma esposa, alguém muito especial. Continue orando, orando pra Deus. Na minha primeira oração, eu falei pra Deus que eu queria alguém que me ajudasse a estar mais perto de Deus. Mas na segunda oração, eu já falei, Senhor, eu sou assim, assado, assado, assado. E o meu namorado é assim, assim, assim. Senhor, nos ajude a chegar no acordo, nos ajude a chegar no entendimento, pra que nós possamos viver essa vida juntos. E Deus veio e nos transformou, tanto eu quanto Ele. Então, o que eu deixo ao seu coração é que Deus tem preparado pra você uma pessoa muito especial. Mas, além de tudo, que seja uma pessoa apaixonada por Deus. Porque se ele for apaixonado por Deus, se ela for apaixonada por Deus, ela vai ser a melhor esposa, a melhor amiga, a melhor irmã. E se ele for, ele vai ser o melhor esposo, o melhor amigo, o melhor irmão. Porque quando a gente ama a Deus, a gente obedece. E obedecer é viver uma vida com Deus, é fazer o que é certo. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dê o seu joinha e compartilhe. E continue esperando, porque Deus pode fazer todas as coisas. E se inscreva no canal, dê o seu joinha. E se inscreva no canal, dê o seu joinha.